Muito, muito bufado. Ah, morri! Pô, eu botei pra gravar que eu tava bufadão. A musiquinha do jogo mudou. Zona de conflito mudou. É o ícone do jogo mudou. Vocês capturaram a zona de conflito. Lançamento de míssel cruzador inimigo detectado. A gente tá atrás. Avanto, Ceptex. Conclua sete partidas das listas de jogos heróis de ação dos anos 80 no multijogador ou os zunos. Deve chegar a rodada cinco nos zunos pra contabilizar. Caralho, tem que chegar a cinco nos zunos. São duas partidas. Seis partidas agora que eu confio, só um de caralho. Mas da 1000 XP... Caralho, tudo isso... Tudo isso da 1000 XP, cada um se ganha em 1000 XP, quando se conclui. Caralho, jacaré, Etex, acessório. Pô, relógio massa. Vem uma lista de jogos heróis, das 80. Obter total de 100 eliminações no multijogador ou medalhas de massacre nos zunos. Sem medalhas de massacre nos zunos é difícil. Zona de conflito localizada. Você não, que você gosta pra caralho. Agora eu faço um ano, sei. Você que serve tanto... Mano, você bateu muito baile e fiz o que aqui, por isso que é um número grande. Você, cara. Ah tá, isso aí. Depois de fazer tudo, você quer dois 500 XP, desbloqueia...